Hoje me deu vontade de sentir um beijo novo Gosto dos nossos beijos, mas tive um sonho E nele era outro homem que me beijava E o beijo era bom Não, meu bem, não era melhor que seu beijo Era diferente Acordei com vontade desse beijo novo Nenhum desejo pelo homem em si, só pelo beijo dele Afinal de contas, sou grandinha e sei que homens de sonho não existem Mas o beijo, ah, o beijo era bom demais Acho que até você iria ficar com vontade de beijar este homem Não, meu bem, eu sei que você não gosta de homens Estou falando do beijo Do beijo, entende?